A gente fala agora sobre a entrada, praticamente a oficialização que tivemos hoje da entrada do Hezbollah na guerra. Outra notícia pra lá de preocupante, o grupo terrorista Hezbollah bombardeou quase 20 bases militares no norte de Israel. Quem chega agora pra trazer pra gente todas as informações direto de Israel é o nosso correspondente, Han Lutzk. Que atualizações você tem, Han, sobre essa ofensiva do Hezbollah? Boa noite pra você, bem-vindo, Han. Olá, boa noite aqui, boa tarde pra vocês. Então, sim, hoje talvez foi o dia mais tenso, mais intensivo desde que começou essa guerra. Estou falando da fronteira do norte, assim. Hezbollah atacou várias bases do exército e outras cidades e comunidades que estão lá ao lado da fronteira com o Líbano. Com mísseis, com emissão de tanque, com raquetas. E também chegou para algumas cidades que até hoje não foram atacadas. Até que nós sabemos, nesse momento, nenhum israelense foi morto, foi alguns machucados de maneira leve e já estão em tratamento no hospital. Mas a tensão está cada vez mais forte. A Hezbollah está cada vez atacando com mais força. E provavelmente nós vamos ver resposta igual do exército de Israel na próxima hora, durante a noite aqui. Tudo isso na expectativa, talvez, de Líbano, do Hezbollah, para quem vai falar amanhã o líder da sua organização terrorista, o Hassan Asrallah. Ele vai fazer um discurso amanhã às três horas da tarde, horário aqui de Israel. E ele não discursou ainda desde que começou a guerra. E por isso a expectativa lá em Líbano, e vamos ver se ele vai declarar alguma coisa mais significativa, ou que a Hezbollah mesmo vai entrar em guerra. Tem que lembrar também que eles sempre falaram em Hezbollah que quando Israel vai invadir a Gaza, em maneira terrestre, eles vão fazer alguma coisa. Não detalhava muito. Então vamos ver se amanhã vamos ter uma resposta para isso. Ou que isso tensão, que não é guerra ainda. É mais dias de lutas, né? Cada dia tem combates, tem lutas, tem alguns incidentes, mas não é uma guerra. Como já vemos em Líbano, em 2006, em 1982, outras oportunidades. Está muito tenso e vamos esperar ver como vai passar a noite aqui. Rã, o Piperno tem uma pergunta para você. Rã, boa noite para você aí. Eu queria saber, Rã, sobre o envolvimento, sobre a participação do Grupo Wagner em apoio ao Hezbollah, algo que foi hoje noticiado pelo jornal Jerusalém Post. Sim, como você falou, isso é uma notícia quente de hoje, sim, não ouvimos sobre isso antes. Isso faz algum sentido porque temos que lembrar que Putin e Rússia estão ajudando muito o regime do Assad em Damasco, em Síria. E sabemos que a força de Wagner funcionou lá na Síria. E sabemos também que a Irã também está aliada do Hezbollah e do Assad em Síria. Então, é uma parte do mesmo, vamos dizer, grupo de organização do país controlando pelo Irã e também atuando contra Israel. Então, não vai ser uma surpresa nenhuma se isso é verdade. Como que eu vi nessa notícia, estou falando que o Wagner está tentando passar para Hezbollah, ou que talvez já passou para Hezbollah, mísseis mais avançados contra aviões. Não acho que isso é uma coisa que vai fazer muita diferença. Acho que a força de Israel sabe muito bem lidar com esses mísseis russos, ainda de geração mais novas, e nós sabemos que isso que ele está tentando passar para Hezbollah é uma geração mais nova, pode ser um modelo mais antigo. Mas se preocupante é para ver que a Rússia está apoiando a Hezbollah, a Irã. De novo, não é surpresa, nós sabemos que a Irã está apoiando a Rússia na guerra da Ucrã, com drones e com bombas e outros tipos de armas. Então, isso parece que tem essa aliança entre Putin e Hezbollah, não é uma grande surpresa, mas temos que estar em um dos países também. Balangani vai te fazer uma pergunta também. Ram, boa noite. Continuando neste tema, existe uma possibilidade real do Irã entrar na guerra ou ele vai entrar via procuração, fornecendo armas, equipamentos, eventualmente até soldados para o Hezbollah? Olha, até que nós vemos até agora toda essa história do Irã no Médio Oriente, não só em Israel, também na Arábia Saudita, no Iêmen, em outros lugares, no Ébano, eles não gostam muito de sujar as mãos, eles sempre preferem que outra organização vai fazer o trabalho sujo para eles. o que nós chamamos aqui é uma guerra de proxy. Eles não estão atacando diretamente a Israel, quase nunca, mas estão usando a Hamas, a Hezbollah, a Houthi em Iêmen, que de repente começaram a lançar mísseis para Israel. É absurdo, estão a 2 mil quilômetros da fronteira de Israel, nunca teve nada com Israel e estão lançando mísseis. Por quê? É tudo influência da Irã. Então, nesse momento, não acho. Acho que o Irã pode perder muito se ele vai entrar em uma guerra aberta com Israel, que quer dizer também guerra aberta com os Estados Unidos, e aí ele pode perder muito. Por exemplo, todo o seu programa nuclear, que eles estão bem avançados, pode acabar se eles vão entrar em guerra com os Estados Unidos e Israel. Já vimos que não dá para falar nada com certeza, mas não parece que faz muito sentido para eles. Acho que é melhor para eles continuar e usar essa organização. Eles estão em perigo, porque eles vão perder a Hamas agora, e eles sabem que se eles não vão tomar cuidado, eles também vão perder a Hezbollah. Isso é mais um motivo por que a Hezbollah ainda não entrou tudo para a guerra contra Israel, porque o Irã sabe se isso vai acontecer. Boa chance que a Hezbollah vai ficar bem machucada depois dessa guerra. E aí o Irã vai ficar sem esse balanço, sem oposição de pressão sobre Israel de todos os lados. E aí isso vai ficar em situação mais delicada se Israel vai querer atacar, por exemplo, o programa nuclear. Não acho que isso, nada que vai acontecer agora, estou indo longe. Mas só para entender, porque acho que é menos provável que o Irã vai atacar diretamente, mas indiretamente, sim, já desde o começo da guerra, está tudo planejado pelo Irã. Menos mal. Há então as informações do Han Lutzky, ao vivo, conversando com a gente direto de Israel. Han, sempre muito bom te ouvir, você com o seu conhecimento e perto do que está acontecendo, trazendo para a gente atualizações, notícias aprofundadas, com mais embasamento, mais contextualização, trazendo para a gente um pouco do calor do que está sendo vivido por aí. Obrigado, viu, Han, pela sua presença. Uma boa tarde. Obrigado. Obrigado.